O incêndio criminoso que terminou em duas mortes em fevereiro de 2022 foi julgada hoje. Deixa eu conversar com o Murilo aqui para saber se temos alguma novidade, se o julgamento já terminou, alguma confirmação nesse sentido, Murilo. Wagner, já temos o resultado desse júri que aconteceu agora à tarde, o resultado já saiu, portanto, a última acusada aí foi condenada a 13 anos de prisão por roubo e tentativa de homicídio. Wagner, esse incêndio criminoso que aconteceu há quase um ano, foi no dia 19 de fevereiro de 2022 e que vitimou a Emíriam Cardoso e Carlos da Silva. Foi no bairro Coqueiral, ali na rua Recife, esse incêndio que teve grandes proporções, a gente repercutiu bastante aqui no Cidade Alerta, inclusive, haviam quatro pessoas dentro da casa na hora desse incêndio. O corpo de bombeiros foi chamado ali para atender essa situação, duas pessoas conseguiram se salvar mesmo com queimaduras graves, mas as outras duas, infelizmente, não resistiram. Entre elas, como eu falei, a Emíriam Cardoso, ela estava sozinha em um dos cômodos, não conseguiu sair e ela morreu, então, carbonizada. Já Carlos Henrique da Silva, ele foi resgatado com vida, ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos no dia 9 de março de 2022. E claro que no decorrer, então, das investigações, cinco pessoas foram presas, encaminhadas à Delegacia de Homicídios de Cascavel e em agosto do ano passado ocorreu o julgamento de quatro acusados. E entre as penas ali, são números altíssimos ali de anos de prisão. Uma pessoa foi condenada a 107 anos e dois meses de reclusão, sem a possibilidade de substituição de pena. Uma outra pessoa também, 74 anos e 11 meses em regime fechado, sem essa possibilidade também de substituição de pena. Um outro condenado a 68 anos e nove meses de reclusão. E também uma outra pessoa que foi absolvida de todas as imputações, tá, Wagner? Essa situação, então, vem a calhar aqui, né, nesse julgamento que a gente acompanha já há bastante tempo. Então, a gente tem esse resultado do júri de hoje à tarde. Então, a última acusada foi condenada a 13 anos por roubo e tentativa de homicídio. E claro que todos os detalhes você pode acompanhar no nosso portal RIC+, e também os desdobramentos amanhã no Balanço Geral, a partir das 11h50 também, né, Wagner?